E aí, tudo bem? Você gosta de café? Toma aquele cafezinho pra trabalhar, pra dar aquele gás pra estudar? Então se você se importa com o futuro do café, eu queria te fazer um convite. Fazer a leitura de um conteúdo que eu escrevi pra revista Bióica, falando sobre os impactos ambientais que ameaçam a sustentabilidade do café a longo prazo. Ok? Oi? É... não... é que eu tô conversando com o pessoal aqui, falando sobre o conteúdo... O café tá pronto? Gente, tem um cafezinho que tá ficando pronto ali, tá chamando, ok? Não deixem de ler o conteúdo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!